Fogo, fogo! Aonde? Fogo, fogo! Fogo, gente, fogo! Ah, já voltou, né? Gente, vocês sabiam que estão tendo vândalos que estão colocando fogo nas torres, nas matas, em época de queimadas e os bombeiros, ó, estão em ação. Vamos conversar um pouquinho com eles. E vamos lá com o Teógenes Nazaré. Muito obrigada que ele me deixou aqui sozinho pra me apresentar o programa e ele vai conversar com eles. Fogo, fogo, fogo! Chame os bombeiros! Fogo, fogo, fogo! Chame os bombeiros! Neste período, os chamados para o 193 do Corpo de Bombeiros têm sido constantes. São vários incêndios por toda parte. Estou aqui com o Tenente Nunes e com o Sargento Kleber, que vai falar pra gente como ocorrem os incêndios neste período. São dados preocupantes, né? São chamadas constantes neste período, né, Tendei? É, neste período do ano, a gente tem uma quantidade de chamadas por ocorrência de incêndio, quantidade maior, né, do que outros períodos do ano. E a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente porque a nossa área aqui, que é atendida pelo nosso Pelotão, a gente tem áreas de proteção ambiental, a gente tem parques nacionais que tenham uma importância em âmbito nacional. A gente tem que tomar os devidos cuidados para manter essas áreas protegidas, né. Os incêndios na beira das rodovias podem causar acidentes, então a gente tem que tomar esse cuidado também. As pessoas que constantemente viajam, né, estão transitando pelas rodovias, tem que tomar esse cuidado também de não causar esses incêndios na beira das estradas. Porque eles mesmos podem ser prejudicados e as outras pessoas que também fazem uso das rodovias podem ser atingidas aí. A fumaça, né, o próprio fogo atrapalha e pode causar aí acidentes. O projeto Kleber, ele que tem atendido vários chamados através do 193, recentemente um nas torres televisivas. É, nós fomos acionados, né, por diversos populares a respeito desse incêndio que estava sendo visível por toda a cidade. É, na qual as chamas estavam propagando, é, é, bem altas chamas. O incêndio que nós percebemos lá no local, incêndio rasteiro e também incêndio em copas, na qual estava danificando, né, uma parte da mata. E nós tivemos uma dificuldade, primeiro, de acesso até chegar ao fogo do incêndio, né, que foi uma área queimada aproximadamente de mais de 20 mil metros quadrados. Então, tivemos o acesso ruim até chegar no foco principal e também questão de trazer conscientização para a sociedade, né. Talvez se você percebe alguém que está indo em direção a uma mata, é, pessoas que realmente, vândalos, né, que venham a colocar fogo. Se você perceber, ligar 190, 193, para que evite, né, um dano tão grande como esse que foi nessas próximas torres, que são de comunicação da cidade. Trazendo, assim, um prejuízo não só na mata, mas também equipamentos de grandes valores e de difícil acesso. Até a questão do efetivo também, do corpo de bombeiros, no dia empenhado nesse combate a incêndio, era um efetivo menor e deu trabalho para a guarnição extinguir as chamas que estavam realmente debelando toda a parte da mata. Perfeitamente, tem ocorrido naquela área, né? Sim, só essa semana passada teve um foco na quinta-feira e voltou a se incendiar novamente no domingo. No domingo foi de menor proporção do que da quinta-feira, na qual nós conseguimos lograr êxito. Graças a Deus começou a chover um pouco no momento, né, no domingo começou a chover e extinguiu fácil as chamas. Geralmente, eles podem ser criminosos. Às vezes, as pessoas, intencionalmente, elas colocam fogo nas matas, seja para prejudicar alguém, seja realmente para limpar a área, de uma forma, talvez sem a técnica devida, e o incêndio toma uma proporção não prevista por eles, torna-se incontrolável, e aí passa a ser um problema, um problema geral, né, das outras pessoas, dos vizinhos, né, das áreas vizinhas, de residências próximas, né. Então, a gente pede para que tome o devido cuidado aí ao causar, ao colocar fogo em matas, né. Essa pessoa que está fazendo isso tem que tomar precaução porque a pena não é leve. Sim, se caso a pessoa for pego, né, no fragrante de delito, ela é presa em fragrante, tendo em vista o incendiarismo, né, Isso aí é crime e deixar consciente, né, porque como o nosso comandante acabou de falar há pouco, não só a mata, mas tem residências, tem equipamentos igual ali na torre, né, nas comunicações, antenas ali de grandes valores. Então, são danos, talvez, irreparáveis.